Lula da Silva é ex-presidente e presidiário temporariamente em liberdade Ele esteve recentemente em viagem à Europa Duas semanas de uma infrutífera peregrinação política Dentre as muitas coisas defendidas por ele frente aos europeus Está a regulamentação das redes sociais Em síntese, todos os canais críticos ao PT serão eliminados Em suas redes sociais, o presidente Bolsonaro informou Que foram destinados 53,5 milhões de reais Para custeio de 3.700 leitos para suporte ventilatório pulmonar Os recursos foram liberados pelo Ministério da Saúde Bolsonaro disse ainda que foram distribuídos mais de 360 milhões de doses da vacina A todo o Brasil Sem contar os bilhões enviados a todos os estados e municípios durante a pandemia Assassinado nesta sexta-feira, o vereador Denis Lucas Ele tinha 47 anos e estava no segundo mandato em Itapevi, na Grande São Paulo E foi morto com um tiro na cabeça ao chegar em casa Antes de ser vereador, Denis Lucas foi conselheiro tutelar por cinco anos E foi morto com um tiro no filme Onde foi morto com um tiro no filme Mas antes de ser vereador, não pode ser 1,5 milhões de reais Mas depois de ser um ativado com um tiro no filme Até mais em todos os canais Em casa com um tiro no filme